Música Sob a batuta da distintos eventos e oásis formaturas, o Ginásio de Esportes Lagoão ficou lotado para celebrar a formatura dos alunos do curso da FAP, Faculdade de Apucarana. Primeiramente gostaria de compartilhar com todos a imensa felicidade que sinto pela honra minha atribuída de ocupar a função de diretor-geral dessa instituição. Parabenizo os familiares que compartilharam os momentos de angústia e êxtase dos formandos. Parabenizo os professores que com muita dedicação e amor à docência contribuíram com a formação dos nossos novos companheiros de profissão. Parabenizo os nossos colaboradores que estão sempre à disposição dos alunos e professores para orientá-los e cuidar para que tudo saia dentro da normalidade. Paulo Freire, em um dos seus brilhantes pensamentos, disse Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Acredito plenamente que a educação é a propulsora das maiores mudanças que sofremos desde os tempos mais remotos. São mais de 230 formandos em nove cursos, administração, ciências biológicas, direito, enfermagem, fisioterapia, nutrição, pedagogia, psicologia e sistema de informações. Eles receberam seus diplomas de conclusão de curso em meio a muitos aplausos. A cerimônia foi pontuada pela emoção dos formandos. Seria uma tarefa árdua estabelecer e dizer da importância de cada um dos segmentos de graduação aqui presentes. Graduamos-nos hoje para buscar e alcançar a igualdade tão pregada e tão difícil de se vislumbrar, mas capaz de ser alcançada centímetro a centímetro por cada um dos graduandos aqui presentes. Prometo exercer minha profissão fiel aos preceitos de sua ética, com firmeza e honestidade de propósito. O evento reuniu autoridades de Apucarana e região. Os senhores e senhoras não são mais alunos e alunas. Se vocês repararem, o traje de vocês é igual ao dos professores e professoras de vocês. A palavra aluno, aluna, significa aquele e aquela que não tem a luz do conhecimento. Hoje, vocês usam o mesmo traje dos seus professores. O conhecimento simbolizado por essa parte branca da beca de vocês é a magia dessa noite que nós estamos solenemente comemorando. A Paraninfa Geral das Turmas foi Maria Onide Balançardinha, que destacou a responsabilidade dos novos profissionais por uma sociedade mais justa e fraterna. A primeira palavra a dizer a todos é de agradecimento pela lembrança. Acredito que uma das maiores distinções que um professor pode ter é o de ser Paraninfo. É, sem dúvida, uma demonstração de carinho, respeito e gratidão. Minha história da FAP mistura-se com a própria criação da instituição, onde ministrei a aula desde o início. Hoje, orgulho-me por ter contribuído enquanto docente durante dez anos com essa faculdade séria, que ao longo desses anos de funcionamento vem zelando incansavelmente pela qualidade de ensino. Mais uma vez, a colação de grau da FAP, dirigida pelo professor doutor Lisandro Rogério Modesto, marcou a história de Apucarana e região. Hoje, mais uma vez, formatura da nossa instituição, a FAP é uma instituição que iniciou suas atividades em 1999, então estamos aí com 18 anos no mercado, instituição muito séria, muito sólida, mas o mais importante é que hoje colocamos mais 230 e alguns alunos no mercado de trabalho para fazer a diferença na nossa região, no nosso estado e no nosso Brasil. É um grande prazer para a gente ter esse número de alunos nos procurando e a cada dia a gente ajudando a construir o sonho dos alunos e das famílias. Quando a gente entrega, finaliza uma entrega de um evento, ainda mais um evento como esse, onde a gente recebeu não só os formandos, mas uma grande quantidade de público, é um ginásio esportivo aqui, então a sensação de dever cumprido é ainda mais gratificante, porque a gente sabe que todos chegaram até aqui, participaram de uma maneira agradável de toda a cerimônia e agora estou indo para casa, felizes e todos bem. Mão dos... Mão dos... Tchau, tchau.